Música Música Alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha Eu vou mandar Minha morena vai cantar Com satisfação E com agonia Essa triste melodia Que é meu samba Enfrentiu de oração Na ver a lindade No tempo Por bem Lá na cidade E quem Suporta a minha paixão Sentirá que o sangue Nasce no coração Por isso agora Lá na penha Eu vou mandar Minha morena vai cantar Com satisfação E com agonia Essa triste melodia Essa triste melodia Nã na penha P滴 Nasce no coração Nasce no coração Nasce no coração Nasce no coração Obrigado.